e é chantilly agora eu vou conseguir fazer um vídeozinho grande para vocês renderização aqui ficou top e aí e aí e aí e aí pois é galera agora vou ver se consigo trazer uns vídeos de besterol aí mas é um pouquinho mais compridos né e tem até um assunto para falar com vocês que a respeito desses vídeos mesmo porque em academia me dá um trabalhão para editar e buscar blogs com a câmera no rosto às vezes escorrega sabe às vezes me atrapalha um pouco que enfim eu vou tentar fazer os carros logo mas eu também tenho muita coisa para trazer de carro logo é um carro um becheirinho para fazer depois dos pinotes lá dos quebra-mola mas não vai ser agora não porque a cabeça está em outro canto é treinamento é complicado porque porra mesmo que eu faço steakzinho pequenininho que tá lá no outro canal não tô soltando o vídeo treinamento aqui tô soltando o vídeo no outro canal que tá aqui na descrição é só entrar lá se inscrever e tal e embora que eu coloque o steakzinho pequenininho mas como sem graça fica um negócio assim meio que e é rápido não tem muito conteúdo também não tenho muito falar a respeito do treinamento eu procurei evitar falar sobre isso aí porque toda vez que eu falava sobre isso dava um chabu sabe falar uma coisa a galera entendia de outra forma e tinha aquele aquele pessoal que entrava para ter destaque nos comentários e ficava conversar analisinha e enfim aqui tá me perturbar e agora eu não sei vai ter muito vídeo besterol acredito vocês vão ficar de olho que eu pensei em fazer também sabe que a gravação de tela dos e de alguma temporada de jogos mas eu não sei se é interessante para vocês galera no meu canal é mais referente a f nem a moto tal sei não vou pensar como é que eu vou fazer aí e aí talvez eu trago para vocês essa mala sombra aí é mas referente a renderização realmente o melhor para vocês para vocês e como é as coisas não já renderizava legal mas agora e realmente eu vou conseguir trazer acho que a qualidade vai ficar mesma coisa mas a velocidade de renderização vai ficar bem superior vai me dar menos trabalho para renderizar os vídeos não para fazer os vídeos né editar os vídeos diferente do que renderizar eles e enfim vamos subir para o canal esperar terminar aqui para subir para o canal e como vocês sabem eu acho que vocês sabem eu não coloco o vídeo e eu tô pronto tô gravando esse agora então esse vídeo que está aqui renderizando ele já entrou no canal e eu sempre programa eu sempre coloco os vídeos em alguns dias nunca é assim de imediato grava na segunda e coloco na terça não é assim e antes eu fazer isso estava tomando muito meu tempo eu tava e me sentindo e me sentindo e na obrigação de fazer logo e correr logo sem apressado e para colocar vídeo no canal e não é bem assim as vezes quando acontece isso você fica meio bisonho né então logo no início do canal quando comecei com a f eu eu tinha essa preocupação gravar e publicar gravar e publicar naquela época eu nem tinha um computador bom então assim eu ficava fazendo das tripas para a ação para o negócio funcionar né e hoje eu aprendi e vi que não precisa disso não não é desnecessário é só você fazer as gravações programar organizar direitinho e colocar mas enfim o outro canal tá tá tendo vídeo de treino eu acho que eu vou ter nesse vídeo aqui e eu já vou editar de treinamento colocar lá tô colocando Lailô e esse aqui não parou não se eu não colocar algum conteúdo de carro coloco algum besteira alguma coisa vocês não vão ficar sem vídeo não é chato para dedéu eu sei Fala felas, kamikaze tá na área, eu tive um probleminha aqui meu Sony Vegas bugou foi só falar com vocês e o Sony Vegas bugar seguinte esse treinamento aqui ó eu publiquei faz pouco tempinho aqui ó uma visualização que é a minha 8 minutos isso aqui tá bugado também que eu publiquei isso agora e prestem atenção que tá rolando isso aqui ó sempre repetindo a mesma coisa, se liga só bonitinho achando que eu não vi, bonitinho achando que eu não vi bem, vamos lá na real na real eu expliquei passo a passo isso aqui é um drop ascendente e um drop descendente para aquecer cada aviso desse bonitinho achando que eu não vi, kkk foi o último comentário ela fazendo a mesa flexora e aí ela foi e tirou carga e eu fui lá e coloquei a carga de novo aí eu coloquei a bichinha só para fazer uma graça né bonitinha achando que eu não vi que ela tinha tirado carga sendo que mano o vídeo tava todo explicadinho sabe cada vez que aparecia essa frase que não era para aparecer era uma explicação referente ao que tava acontecendo tantas séries, tantas repetições papapá, 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 papapá tudo bem, beleza a última frase foi essa bonitinha achando que eu não vi que foi referente a mesa flexora como eu já havia dito ela retirou carga e eu fui e coloquei e fiz uma graça né bonitinha achando que eu não vi que ela tirou carga mano quando eu fui renderizar todas as frases ficaram a mesma bonitinha achando que eu não vi poxa mano ao pior não foi nada quando eu renderizei o vídeo deixei ele pronto, subi para o canal pá, aquela coisa toda eu tenho o costume de fazer não olho o vídeo e aí deleto os arquivos né eu não olho eu tenho esse costume eu tenho um mau costume tanto é para vídeo quanto é para digitar às vezes eu estou digitando no telefone eu digito e envio eu não leio aí às vezes o corretor ele entra e escreve enfim uma coisa que eu não quero que que esteja lá então já tenho esse costume com o telefone e agora deu errado aqui no na edição então esse vídeo aqui vai entrar após esse né é só para explicar porque tem muita gente que vai assistir é eu não estou entendendo é sempre a mesma frase pois é galera então já fica sabendo tive um erro com o Sony Vegas bugou ficou apenas a última frase para todas as outras frases então as explicações eu perdi tudo que eu botei direitinho aqui bonitinho aqui perdi né a fonte ficou uma só enfim não foi esquentar não mas espero que vocês tenham gostado do treino eu vou até explicar aqui por alto teve um aquecimento drop ascendente drop descendente para acordar a musculatura já tirar um pouco de força de gás de musculatura para a gente ir para o agachamento no agachamento e nos outros exercícios a gente só filmou o último né com a carga bacaninha e tal então é isso certo só apareci aqui para passar essa informação essa informação para vocês porque realmente vai ter muita gente que vai assistir e vai eu não estou entendendo a mesma frase aparecendo de vez em quando na tela então já fica sabendo que cada aparição de frase dessa aí era uma frase diferente era uma explicação do que estava acontecendo naquele momento e infelizmente o Sony Vegas me deixou na mão né eu não sei se tem que atualizar o Sony Vegas eu não sei o que tem que acontecer eu só sei que deu B.O. estou usando a versão 19 dele particularmente eu gostei muito é muito rápida renderização de vídeo é de flash gostei muito mas aí deu esse B.O. e às vezes ele dá um outro B.O. também sabe mas enfim esse vídeo foi só para falar e aí galera com o Mikasa Sanara Rivotril também situação não está boa mas vai ficar boa é negada então gente surgiu uma oportunidade para mim aí mas sei não sei não sei não sei não sei não seguinte para quem não sabe a GoPro Hero 7 tomou um banho e aí entrou água enfim eita queimou a câmera não galera não queimou a câmera graças a Deus não queimou a câmera está funcionando estou gravando com ela vocês estão vendo aqui o vidro está podre estou gravando com ela tal enfim está funcionando a câmera está tranquilo o problema aqui é que a tela se foi então não tenho mais a tela da GoPro certo estou gravando com vocês falando mas o display desligado o display já era bem todo mundo sabe que eu estou passando um problema chato né de saúde passando um probleminha bem sério e chato bem sério mesmo e aí eu estou com alguns planos estou com alguns pensamentos e pá aquela coisa toda e fica me surgindo assim umas umas propostas que é meio que irrecusável né então assim vamos lá apareceu um cara um brother aí com a Hero 11 enfim para não ficar explicando muita coisa para vocês essa Hero 11 aí está sem uso o cara não está usando a câmera está lá para vender e tal e porra todo mundo precisando de dinheiro hoje mano ficando ficando complicada a situação as coisas e aí surgiu a proposta ele falou tu compra tanto mas sendo que todo mundo já sabe probleminha de saúde chata eu não posso estar gastando com nada né galera do grupo aí já tem me ajudado para caramba também enfim é até um lance que eu vou falar para vocês aí a referente à tomografia deu um chabuzinho aí mano está acontecendo os negócios aí mas enfim vamos falar do que eu estou falando aqui não vamos perder o assunto não aí seguinte dinheiro para comprar a Hero 11 não tenho não adianta então esquecer o assunto essa GoPro aqui galera vai ser vendida né essa daqui vai ser vendida é claro câmera está fudida não não está fudido o display não está funcionando a câmera está funcionando vocês estão vendo aí estou falando vocês estão vendo o vídeo né enfim não tenho outro problema com a câmera não ser esse as outras baterias que tinha da GoPro já era infelizmente as baterias deu xabu só estou com uma bateria foi feita uma limpeza na GoPro e tal e ela vai ser vendida pelo motivo de eu querer outra GoPro com tela certo e aí essa Hero 11 aí o cara me jogou um preço assim que porra eu fiquei naquela sabe então é isso eu vou vender essa GoPro para que eu consiga pegar a 11 certo então já ficam aí ligeiros se der certo já vou vir com uma qualidade melhor para o canal e a câmera mais nova né sinceramente eu fiquei um pouquinho triste com essas paradas aí que vem acontecendo tal queima isso queima aquilo acontece isso acontece aquilo e por aí vai eu fui ficando triste né mano a pessoa vai ficando triste mas enfim é isso se eu pegar a 11 tamo junto agora para botar dinheiro para fora para pegar a 11 eu não tenho então ferrou se der certo deu se não der certo deixa quieto showzinho galerinhas aí eu vou falar agora uma parada que está acontecendo no carro pronto galera já em casa continuar aqui aconteceu um enxabuzinho aqui no Audi coitadinho tá sujo sujo de ferrar tudo ó só o estado tá podre passa uma água depois nele só lavei ele antes de ontem mas aí não adianta né você lava mesmo que ó o jeito aqui ó foi lavado antes de ontem bem enfim a molinha da porta que eu tinha consertado há um tempo atrás quebrou então a fechadura da porta tá chata de novo né ela abre quando vai fechar ela bate né agora tá de boa fechando de boa normal mas às vezes você abre o pingueirinho lá ele desce pronto ferrou aí tem que subir fechar se o cara tiver apressado abrir a porta e vir fechando bate ali é horrível enfim vou mexer nisso depois vou dar um jeito o que foi que aconteceu com o áudio outra coisa que eu ia falar eu não lembro sim a lâmpada de pisca a carcaça da lâmpada de pisca do farol gente assim não é nada grave não sabe porque deu trabalho vocês viram aí nos vídeos atrás aí que eu botei o xenon que eu fiz não sei o que lá no farol e papapá e papapá melhorou ficou bom né não dá pra vocês ver porque realmente o carro tem película na frente aqui ó aí vocês estão vendo aqui alguma coisa por conta do sol né se não bater sol aqui já era ninguém vê nada aí manos no farol aí a parada foi o seguinte ela tem essa partezinha aqui de dentro e ela tava saindo essa partezinha sabe aí opa pra eu não ter que colar eu disse não eu vou colocar aqui no canto com jeitinho não vai dar BO não não vai cair não deixa quieto realmente passou muito tempo aí sem essa bichinha cair mas aí eu não sei se vocês lembram do assunto né que eu decolei um quebra-mola aí deu um pinote no quebra-mola e aí negada azedou azedou o negócio caiu lá a parada né não foi no mesmo dia foi passando dias passando dias quando eu cheguei em casa fui olhar a lampadazinha a bichinha transparente caiu e aí mano a função tem que abrir capul tem que tirar para-choque afastar o para-choque tem que tirar o farol fora tem que abrir o farol do carro só pra colocar de volta e aí coloquei de volta show bola e o esquema da porta aqui eu não sei se vocês viram no começo do vídeo aí ficou acendendo aparecendo o sensor da porta aberta vou explicar pra vocês como é que funciona essas portas aqui elas tem essas fechaduras eu não sei se é combinado não sei como é que funciona essas fechaduras não mas eu já percebi que quando essa porta estava ruim que eu mexi na fechadura fiz a limpeza e tal sensou aquela coisa toda ela sumiu lá no painel ficou tranquilo de boa perfeito funcionando tudo perfeito nesses dias que a molinha quebrou ela voltou de novo mas o problema não é na mola quando eu fecho a porta às vezes apaga lá o bichinho lá da porta o aviso sendo que sempre avisa a minha porta quando eu abro essa daqui avisa que essa está aberta mas quando essa daqui direita está com problema que eu fecho ela e ela está com problema ela acusa o problema na outra porta mas não é outra porta o problema não é o sensor da outra é o sensor dessa daqui aí fica no painel enchendo o saco esse sensor dizendo que a porta está aberta mas não influencia em nada não quem tem Audi já sabe quem tem Volkswagen também já sabe isso não influencia não e infelizmente não sei se vocês estão vendo aí eu acho que isso aqui é uma hernia eu estava com essa hernia aqui antes de descobrir o problema do meu câncer e agora essa bichinha aumentou felizmente aumentou e não baixa mais uns dias atrás ele aumentou essa bichinha essa hernia e sumiu sendo que agora não está sumindo mais não aí talvez vai ser outro problema isso aí da minha vida mas enfim falar de coisas boas agora agora galera estou vendo se estou vendo se eu vender a GoPro e pegar essa outra GoPro talvez não é certeza mas talvez o Audi vai ter que voar mas calma não vai ficar sem carro vai aparecer outro carro é você vai fazer o que trocar de carro calma não sei também não se tem para botar para frente para pegar outra coisa estou fazendo a Maracanjuba se der certo essa Maracanjuba beleza vai ter surpresa no canal então fui então